Olha, como é de costume, o Tribuna sempre traz uma boa música. A gente vai receber ele que canta, encanta e uma das vozes mais privilegiadas e premiadas nesse nosso país. Ale Vanzella, na noite do Tribuna. A cold rain on an even colder night, hold me tight when it crumbles, hold me tight. Se você puder, ela disse algumas coisas, como o que é real, e você pode promissar em você? I wonder how it is to lose something you never had. Hold me tight when it crumbles, hold me tight. When it crumbles, hold me tight when it crumbles, hold me if you can. She said some things like, what is real? And can you promise? She said some things like, what is real? And can you promise me? Noite especial, lindíssima noite, noite de carinho, noite de amor, noite especial para a gente se lembrar das pessoas que a gente ama. Nada melhor do que receber quem entende de amor, de poesia, de canção, de arte. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, Ale Vanzella. Muito obrigado, obrigado pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Gaúcho, né? Gaúcho. Lá daquele lado bonito, lá, Serras Gaúchas? É, lá da parte bem fria, lá do sul. E aí, de repente, começou a andar pelo Brasil e agora pelo mundo, inclusive premiadíssimo, né? No Grêmio de 2013, indicado como melhor disco de MPB, já andou pelos Estados Unidos, Japão, Europa, Brasil todo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A gente fez, quando lancei esse álbum em 2012, né? Eu fiz essa mistura de indie rock com bossa nova e aí a gente começou a fazer, procurar gravadoras para poder publicitar esse trabalho e tal. E aí a gente achou o Batroz Music e conseguiu dar início nessa carreira que passou por esses países. Sabe que tinha umas dez opções e, de repente, Luiz Helena, nossa produtora, disse, para essa noite especial nós vamos trazer o Ale. Ale, parabéns, já agradou a todos aqui, tem conquistado o Brasil e o mundo. Daqui a pouco mais canção, mais música, pode ser? Com certeza, quando quiser. Agora tem mais uma palhinha de Ale Vanzella e logo em seguida um rápido intervalo e a gente já volta já já. Vamos lá. Esse seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu puder Um jovem artista que tem se destacado pelo Brasil e pelo mundo Ale Vanzella Mais canção, mais música na noite do Tribuna Vamos lá Como eu quero saber 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 Quero saber O que é que eu vejo isso? Você me colocou dentro de sua mente E agora eu quero estar em sua pele So won't you take me home 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 Eu também tenho dom, eu também gosto de cantar, gosto de tocar Mas eu acredito que não seja fácil O desafio deve ser muito grande Ser músico, compositor, intérprete no Brasil Ainda mais assim jovem, ou não? É, na verdade a gente vive um momento no Brasil No mundo também, mas no Brasil mais ainda Que é a exploração total do entretenimento em música Então as músicas muitas vezes perdem o sentido como qualidade musical E viram simplesmente entretenimento Ou jingle Ou qualquer coisa que faça o pessoal gritar, pular Ou lembrar de alguma festa Isso, não que não tenha que ter esse tipo de música Logicamente sempre teve Mas hoje a gente compete com isso Tem que dar parabéns para o programa Tribuna Independente Por dar essa abertura para músicos tocarem Porque a gente percebe isso hoje Essa elevação do entretenimento E deixando um pouco de lado a questão da música como música mesmo E ao mesmo tempo, todo esse entretenimento Que constantemente passa, se renova e surgem outras coisas Poucas coisas ficam para a história É descartável, são descartáveis Tipo, quem que lembra quem que fez sucesso em 2000? Tu não vai lembrar, né? Mas agora, tu não vai esquecer nunca mais de João Gilberto De Tom Jubin, de Bob Dylan Toca uma que a gente nunca mais vai se esquecer Vamos lá A tristeza é senhora Desde que o samba é samba É assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando, agora em mim E cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando, agora em mim E cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece No quando, agora em mim E cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora A gente viu agora em close Algumas imagens do seu CD Do seu disco E uma publicação japonesa O álbum Indie Bossa É considerado um dos 100 discos Mais importantes de Bossa Nova De todos os tempos Isso pra você Que idade você está hoje? 31 31 Com 31 anos Está entre os 100 trabalhos Mais importantes da música É muito significativo Foi muito especial Eu fiz essa turnê no Japão em 2012 Quando eu lancei esse disco O primeiro Indie Bossa E isso resultou em muita coisa Foi uma turnê razoavelmente curta Eu fiquei menos de 20 dias lá Fiz 7 ou 8 shows Mas criou uma atenção deles Pra esse álbum Que mistura Indie Rock com Bossa Nova Sendo que o Japão Eles são os maiores apreciadores de Bossa Nova Que tem no mundo hoje É o maior mercado de Bossa Nova E quando esse historiador Esse autor estava escrevendo esse livro Eu não sabia que ele estava fazendo essa lista Eu acabei conhecendo ele lá Eu fiz shows e conheci ele lá E ele mandou pra mim Depois que ele lançou esse livro Mandou que o disco estava na lista dos 100 álbuns Mais importantes da Bossa Nova Então foi sensacional Sensacional Uma noite especial Nada melhor do que música E ao mesmo tempo música de qualidade A gente quer incentivar isso cada vez mais Essa é a nossa missão Enquanto tribuna independente Enquanto rede vida de televisão Mais uma canção especial De Alê pra gente nessa noite Vamos lá Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhas De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Braços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Sem negócio De você Viver assim Vamos deixar Sem negócio De você Longe de mim Ele que já Abriu shows Importantíssimos Com Gal Costa Ivan Lins Toquinho João Bozo Isso também não é a tua É Foi Sempre que eu chego perto De todo esse povo Essas pessoas incríveis Eu sempre aprendo Então Cada show Que eu abri Que eu tive contato Com esses músicos Maravilhosos Fica prestando atenção E tentando ver O porquê Que são tão especiais E cada um deles tem Temos participações De telespectadores Deixados aqui Ao longo da semana E agora Luiz Henrique Casone Nosso repórter Conta pra gente Bom Dalsiris O nosso amigo aqui O Rafael Costa De João Pessoa Na Paraíba Tá perguntando assim Qual música Que os casais Já que é noite dos namorados Eles pedem Nas apresentações Do Alê Aí pelo Brasil Tem uma música Especial? Olha Essa música Que eu toquei Chega de saudade Ela é uma música Que fala de uma Saudade de um amor Uma saudade de uma pessoa Então Normalmente em Bossa Nova Ela é a mais pedida E por casais também Tem alguma música aqui Do CD Que a gente daqui a pouquinho Vai colocar novamente Em destaque Na tela da sua TV Tem alguma que Te chama a atenção? A primeira que eu toquei Na abertura do programa Crumble Que é a faixa A quarta faixa Do Indy Bossa Ela é a música Que eu acho que Mais se identifica Com essa Questão amorosa Porque ela Ela fala de uma Querendo ou não De um romance O refrão fala Me abrace Quando isso desabar Então É de uma ajuda Mútua Entre dois Ó Mais uma Canção especial É do Ale Vanzela Nessa noite De carinho Nessa noite De amor Nessa noite De encontro Da arte Com os nossos corações Vamos lá Nós passamos Um pão de estrelas Nós falamos De uma voz E quando Mesmo eu não estava Ele disse que eu era Seu amigo Que veio Para uma surpresa I spoke To his eyes I thought You died alone A long, long time ago Oh no Not me I never Lost control Your face To face With the man Who sold the world I laughed And shook his hand Made my way Back home A search for For me land For years and years I roamed I gazed A gaisley stare At all the millions Because here We must have died Alone A long, long time ago Who knows Not me We never Lost control Your face To face With the man Who sold the world Along Cause Who A Who A Who O Who Who A A Lucy Vai ter mais música, vai ficar até o final do programa. No final eu vou te pedir uma música especial para todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, nossos telespectadores queridos. Ale, eu quero te agradecer, obrigado por ter vindo nessa noite tão especial, falando mais uma vez desse seu trabalho. Esse é o último CD, é isso? Esse é o último. Mais recente. Isso, foi lançado em abril, dia 8 de abril, no Tom Jazz, aqui em São Paulo, pela Sony Music e Movinho Records, Indie Bossa 2, que vem a sequência do meu trabalho inicial, que era o Indie Bossa. Quero te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo. Uma última canção, é isso? Isso, vou fazer a faixa que abre esse álbum, que é Come As War, do Nirvana, e eu queria deixar o site, que é alivanzela.com, lá tem vídeos e tudo mais, o release, o release, a história e a agenda de shows também. Inclusive está aparecendo também o telefone do Alevanzela. Amigos, tenham todos uma noite de muita paz, uma noite de encontro com você mesmo, de encontro com alguém que você ama e aproveite bem o seu fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. A gente se vê na segunda-feira. As I know memory, 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 memory. Come douse the mud, soul and bleach As I want you to be As a friend, as a friend, as an old memory Memory, memory, memory And I swear that I don't have a gun No, 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 I don't have a gun Memory